O Condado de Maui iniciou um processo contra a Companhia Elétrica do Havaí pelo incêndio letal que arrasou a cidade costeira de La Haina, sob a justificativa de que a tragédia poderia ter sido evitada se a energia tivesse sido cortada. As atenções se voltaram para o trabalho da operadora de energia desde que as chamas mataram pelo menos 114 pessoas na cidade costeira, a oeste da ilha de Maui, sobre o Oceano Pacífico. A ação apresentada afirma que houve negligência por parte da Hawaii Electric Company, a ECO, e das subsidiárias, já que apesar dos muitos alertas de ventos fortes devido à proximidade de um furacão, as linhas foram mantidas em funcionamento. O processo afirma que a empresa sabia que os ventos fortes poderiam derrubar postes, levando ao chão as linhas de energia e queimando a vegetação. Vídeos que circulam na internet, supostamente gravados antes de as chamas arrasarem a cidade, mostram a vegetação sendo consumida pelo fogo gerado por faíscas procedentes de cabos caídos no chão. O condado, cujas autoridades são criticadas por falta de preparo e pela resposta falha à propagação das chamas, pede uma indenização não especificada à empresa de energia pelos danos gerados. As empresas de energia do estado da Califórnia costumam interromper o serviço em longos trechos das linhas de distribuição quando há ventos fortes, estratégia que busca evitar incêndios repentinos. No último dia 14, a diretora da ECO defendeu a decisão de manter as linhas ativas, sob argumento de que a eletricidade era necessária para bombear a água até La Reina.